A Anvisa informa que tomou conhecimento por meio da mídia sobre a suposta venda pela internet de vacinas contra a Covid-19 falsificadas. De acordo com as notícias divulgadas, o produto falsificado é oferecido em sites e também a partir de mensagens enviadas pelas redes sociais. Alguns desses criminosos prometem, inclusive, entregar o produto depois de registrado no Brasil. A Polícia Civil investiga os casos. A Anvisa alerta que não há nenhuma vacina contra a Covid-19 registrada ou autorizada para uso emergencial no país. Tanto o registro quanto a autorização para uso emergencial de medicamentos, inclusive as vacinas, são de competência da Anvisa. Sem essas autorizações, um medicamento não pode ser comercializado e disponibilizado à população, sob risco para a saúde dos consumidores. A agência lembra ainda que somente empresas devidamente certificadas pela Anvisa e licenciadas pela autoridade sanitária local poderão, quando for o caso, distribuir, fabricar, importar, transportar e aplicar as vacinas de Covid-19 autorizadas. No caso de vacinas importadas, a norma sanitária prevê que a empresa importadora é a responsável pela qualidade, eficácia e segurança dos lotes importados das vacinas. Cada lote importado é submetido a ensaios completos de controle de qualidade pelo fabricante e deve possuir um certificado de liberação de acordo com as especificações estabelecidas no registro do produto junto à Anvisa. As vacinas para consumo do Brasil e para exportação também devem ser avaliadas, de acordo com as normas sanitárias, quanto às condições de armazenamento e transporte, de modo que haja a liberação de todos os lotes dos produtos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta que a falsificação de medicamentos pode ocasionar danos irreversíveis à saúde, podendo levar a óbito, uma vez que não é possível verificar a segurança, a qualidade e a eficácia desses produtos. Contate a Anvisa por meio da ouvidoria e denuncie a comercialização de medicamentos e vacinas com suspeita de falsificação ou não registrados pela agência ou ainda faça denúncias sobre estabelecimentos e fontes não autorizados pela Vigilância Sanitária. Outras informações no site anvisa.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.